Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? A atividade de hoje é aqui, no livro de atividades em Geografia, na página 63. Acompanhe a leitura. Orientação espacial. Na imagem, as crianças estão brincando no pátio da escola. Usando seu corpo como referência, responda, em que período do dia esta cena acontece? Pinte a resposta certa. De manhã ou à tarde? Olhem só, as crianças estão brincando. O que vocês vão observar aqui para poder responder? A posição do sol. Muito bem. Lembrem que pela manhã, o sol nasce no leste. E à tarde, ele se põe no oeste. Então, vocês vão observar se aqui as crianças estão brincando de manhã ou à tarde. E vão fazer um x aqui no quadradinho da resposta. Como você descobriu a resposta? Como que nós descobrimos? Acabamos de falar. Através do sol, da posição do sol, a gente sabe se é manhã ou tarde. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Aqui, nós temos outra imagem. Só o que muda é a posição do sol, certo? Vamos lá para a página 64, onde diz assim. Localize e circule duas diferenças entre essas imagens. Então, entre essas imagens aqui, vocês vão achar duas diferenças e vão circular, certo? No número 3, vamos brincar com a sombra? Olha só. Essa brincadeira seria para a gente fazer na escola com os amigos. Como nós não estamos na escola, estamos em casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa brincadeira com as pessoas da família de vocês. Vocês vão achar um lugar fora de casa, onde bata sol, e vocês vão brincar com a sombra, ok? Vocês vão imitar diferentes posições e observar a sombra produzida, tá? Cada um inventa uma posição e observa no chão ou na parede a sombra que produziu, certo? E aí, por meio de desenho, aqui nesse espaço, vocês vão desenhar a sombra do gesto que vocês consideraram mais engraçado, ok? E depois vão responder aqui embaixo, nesse espaço, em que momento do dia a brincadeira foi realizada. Se foi pela manhã ou se foi pela tarde, certo? Depois que fazer o desenho, bem bonito, bem colorido, vai mandar a foto para a Pro no WhatsApp, certo? Beijinho a todos!